Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, gente, tô voltando aqui no meu canal hoje com uma novidade pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Hoje, gente, como vocês estão vendo, hoje vai ser resenha de produto de cabelo, gente. Uma máscara super baratinha, que eu já tô amando, tá bom? Vocês sabem que dica boa, dica compartilhada, por isso eu estou aqui. Então eu tenho que lavar e hidratar meu cabelo, vocês podem ver que tá bem sujinho, bem oleoso mesmo, né? E a máscara de hoje, meus amores, vai ser essa aqui, Nasca Origem, gente. Essa máscara aqui, que é o incrível 2 e 1, o pote que tudo pode. Ele é para cabelos lisos, né? Para o tipo de meu cabelo, para o tipo do meu cabelo, né? E ela tá falando aqui que é um produto vegano e liberado, ok, gente? Então é bem bacana. Aqui fala praticidade, aqui você tem creme de hidratação, creme para pentear, para um cabelo cheio de vida e lindo. E super hidratado. Então, gente, ele fala que dá pra usar como hidratação, né? Como creme de pentear, como condicionador também, tá bom? E vem aqui, gente, ó. Como eu disse pra vocês, pode condicionar? Pode. Pode hidratar? Também pode. Ah, e creme para pentear? Aqui pode tudo, meus amores. Então, essa máscara aqui, ó, ela fala que é um produto... Tá liberado usar esse potão como você quiser. Pode deixar menos tempo e usar como condicionador. Deixar mais macio e emolientes. Mas se preferir, também pode deixar agindo como creme de hidratação. Para um efeito mais duradouro, que vai ajudar a reduzir o frizz e dar mais alinhamentos para madeixas. Ou você pode usar o creme para pentear e deixar nos cabelos. Aí ele vai te ajudar a desembaraçar sem pesar nos fios. Arrasamos, né? Com certeza. Gente, esse produto é um produto vegano. Isso significa que ele também não tem nadinha de origem animal. E muito menos testado nos bichinhos, né, gente? Então, a marca Nasca também tá pensando nos animaizinhos, né, gente? E aqui ele tá falando que ele é liberado. Então, dá pra usar na técnica no-poo e low-poo. Tá? Pra quem é adepta aí a técnica, né? Que ele fala que ele é... Ele é livre de parabenos, petrolatos, parafina e óleos minerais e silicone, meus amores. Então, um produtinho de R$7,25, gente, que é maravilhoso, tá? E aí, tá falando aqui o modo de usar. Você pode usar como condicionador, como hidratação e como creme de pentear. Então, dá pra usar e abusar, tá bom, gente? Então, deixa eu lá lavar o meu cabelo, né? Vocês sabem como que eu gosto de fazer iluvando mechas por mechas. Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu lavar meu cabelo agora, que tá precisando. Vou lavar com um shampoozinho normal, que eu gosto de usar no meu dia a dia, tá bom? E é isso. Depois eu mostro pra vocês iluvando e venho trazer os resultados, que vocês vão se surpreender como eu me surpreendi. Tá gostando até aqui? Deixe seu joinha, se inscreva no canal e vem comigo, mulher! E para lavar meus cabelos, meus amores, eu vou usar essa linha aqui de Treceme, tá bom? Ele é o Detox Capilar com chá verde, gengibre e proteína do trigo. Purifica e nutre, tá? Ele é sem parabenos e sem corantes. Um shampoo para cabelos normais e oleosos, tá? Então, meu cabelo é oleoso, é hoje que eu vou estar usando ele, tá, gente? Se quiser resenha desse produtinho também, deixem aí, tá bom? Lembrando que ele é para cabelos normais e oleosos, o tipo do meu cabelo, ok, gente? Então, bora lá! Então, meus amores, o primeiro passo eu já fiz, tá? Lavei o meu cabelinho, como eu falei pra vocês. E lavei, gente, com esse shampoo aqui da Treceme, tá? Ele é um ótimo shampoo, assim, pra quem tem cabelo oleoso. Porque ele limpa mesmo, tá? Quando você aplica, assim, no cabelo, meus amores, não é uma resenha dele, né? É da máscara, mas eu vou estar falando a minha percepção quando eu uso esse produto, tá? Quando eu aplico no cabelo, eu sinto assim que ele fica bem macio, bem moliente pra você conseguir limpar bem teu cabelo, tá? Mas a partir do momento que você tira ele, seu cabelo já vai ficando bem duro. Porque ele é como se fosse um shampoo anti-resíduo, tá, gente? Então, eu não aconselho você usar todos os dias, não, tá? Usa uma vez por semana quando seu cabelo estiver bem sujo mesmo. Você vê que ele tá, assim, sabe? Grosso de óleo, igual o meu tava, tá bom? Mas, tirando isso, ele é muito bom. Ele limpa super mesmo, tá bom, gente? Então, vocês estão vendo aqui, ó. Meu cabelo tá uma... Tá bem durinho, mas, porém, tá bem limpinho, tá, gente? Eu sinto até fazer aquele creque-creque, sabe? De cabelo bem limpo mesmo. Então, é isso que esse shampoo faz, né? E eu lavei duas vezes com o shampoo, tá? Pra tirar bem a oleosidade mesmo, tá, gente? Eu nem pentei, porque não tem como pentear essa bucha aqui, como vocês estão vendo. Aí, eu venho com o segundo passo, gente, que eu vou usar a máscara da Nascar Origem, né? Que a resenha é dela hoje, né? Então, eu vou pôr ela aqui na tampinha, tá? Nunca coloquem a mão na sua máscara pra não tá estragando o pH dela, ok, gente? Então, eu pus esse tanto aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que é o ideal pro meu cabelo. Se não der, eu pego mais um pouco. E eu vou luvando, gente, mecha por mecha, tá? Eu gosto de começar aqui pela frente, ó. Deixo dois dedos, três dedos. Não encosto na raiz, tá bom, gente? Principalmente pra quem tem cabelo muito oleoso, igual o meu. Não coloquem máscara na raiz, senão vai acabar dando muito sebo aí no teu cabelo. Mais do que ele já tem, tá? Então, eu vou pegando, vou luvando, ó. Pego aqui do comprimento e vou descendo pras pontas, tá bom, gente? Vou parar de falar aqui, vou fazer o processo mais rapidinho, tá? Eu vou deixar de 15 minutos no meu cabelo e depois eu tiro e venho com o resultado pra vocês, tá, gatonas? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto, meus amores, deixei aqui agindo no meu cabelo 15 minutos, como eu falei pra vocês. Agora eu vou tá enxaguando, tá, gente? Tirando todo o produto, tá bom? E também, consequentemente, eu vou passar mais um pouquinho nele pra tá condicionando também, tá? Porque ele fala que ele é um creme de hidratação, condicionante e também para pentear, tá bom, gente? Então, eu vou tá fazendo tudo com esse creme aí e vocês vão ver o resultado, tá bom, gente? Lembrando vocês que eu não vou tá usando secador hoje, tá bom? Porque às vezes o secador, né, por ser um ativo quente, né, termogênico, ele pode tá dando um brilho no cabelo. Então, eu vou deixar ele secar naturalmente. Também tem gente aí em casa, né, que não tem secador que gosta de deixar o cabelo secando naturalmente, né? Porque às vezes tem química e não pode tá usando coisa quente no cabelo, né, né? Tipo secador e nem chapinha, tá bom, gente? Então, por isso que eu vou tá enxaguando e vou deixar ele secar naturalmente. Depois eu venho com o resultado mostrando pra vocês. E aí eu quero ver o que que vocês achou. Quero que vocês comentem muito aqui embaixo, tá bom? Meus amores, assim que está, né, porque ele tá molhadinho ainda, eu já penteei ele, tá, gente? Mas eu já sinto ele bem leve, bem soltinho, ó. Lembrando vocês que eu só sequei com uma camiseta de algodão, tá? Porque é melhor do que toalha, né, porque toalha é bem grossa. Então, eu prefiro secar com uma camiseta, tá? De algodão aí, que eu não use mais. E agora, gente, só vou aguardar secar mesmo. E aí vocês vão ver o resultado. Como eu falei, gente, se vocês quiserem secar com o secador, pode também, tá? Vai dar um brilho excepcional, tá bom? Mas hoje, como eu disse pra vocês, eu vou aguardar secar naturalmente aí. Pra quem não tem secador ou pra quem tem muita química no cabelo, não pode estar usando coisa quente no cabelo, tá bom? Então, vamos aguardar pra gente ver o resultado aí, gente. Amores, esse aqui já é o resultado com o cabelo seco, olha como ele ficou, gente. Deu mega brilho. Olha esse brilho, gente. Olha, fala pra mim se essa máscara não é maravilhosa, gente, pelo preço. Olha isso. Não sequei com secador nem nada, tá? Deixei secar naturalmente, como eu falei pra vocês que ia deixar. E eu simplesmente, gente, tô amando uma máscara super baratinha e que deixa o cabelo assim, maravilhoso. E a máscara, gente, é essa queridinha aqui, ó. Da Nasca, gente. Essa aqui da Nasca Origi, ó. Amei, super aprovada. Se você quiser comprar pra testar também, compre e depois me fale o que você achou, tá bom, meus amores? Então, foi essa a resenha de hoje de cabelo aqui. Eu espero muito, muito, muito de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa seu joinha, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.